Olá, esse é mais um vídeo meu na internet, aqui atrás a pedra da tartaruga toda nublada, que está um tempo chuvoso, mas eu quero voltar ao assunto aqui que eu prometi para vocês, que é o canal do Panamá. Então eu queria contar a experiência de quando passei pelo canal do Panamá. Bora? Olha, antes de começar o vídeo, eu quero fazer dois disclaimers para vocês. O primeiro disclaimers, esse vídeo vai tratar da minha experiência pela passagem do canal do Panamá, e não da história do canal. Embora eu tenha uns assuntos interessantes para tratar com vocês, falando inclusive sobre o Chapéu Panamá, se ele realmente veio do Panamá, como é que apareceu essa história do Chapéu Panamá. Isso eu vou contar para vocês sim. Mas a história do canal do Panamá não faz parte do meu currículo, porque a gente estudava a história da navegação, e não a história da construção das eclusas, dos canais. Talvez até fosse ventilado, mas não é uma especialização minha o canal do Panamá. O canal do Panamá foi uma obra gigantesca, como vocês sabem. E além do canal do Panamá, eu também passei por mais outros... Eu botei três aqui, são dois, né? Dois, mas dois canais, que são o canal do Suez, e o canal dos Grandes Lagos, que sobem os Grandes Lagos lá no Canadá, né? Então, eu passei por essas três eclusas, e hoje eu vou me restringir ao canal do Panamá. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link contando a história do canal do Panamá, e o link contando a história do chapéu do Panamá para vocês, caso vocês queiram se aprofundar mais um pouco na história. É, aí vocês vão perguntar, pô, mas você não é de marinha? Você não tinha que conhecer a história? Não, gente, como eu falei, não faz parte do meu currículo. Eu não me especializei no canal do Panamá. Minha especialidade é outra. Minha especialização, como eu sempre digo aqui, é em navegação astronômica, antes do GPS, em posicionamento dinâmico, certo? E eu sei fazer cálculos de azimuth e altura, sei calcular a posição em qualquer ponto do oceano ou do planeta, usando o sextante, desde que eu tenha horizonte de estrelas visíveis, certo? Desculpem aí a pancada no microfone. Mas, vamos lá, canal do Panamá. O que eu achei de interessante no canal do Panamá? Em primeiro lugar, o canal do Panamá, você indo do Atlântico para o Pacífico, ou vice-versa, ele sobe e desce. Inclusive, existe até um documentário, eu não lembro em qual canal que eu vi, não lembro aqui, posso até procurar para vocês, se eu encontrar, vou colocar aqui na descrição. Chama-se Climbing the Mountain, que conta como é que é a subida do canal do Panamá. Olha, é impressionante, é uma coisa que a gente não esquece nunca mais, se você estiver dentro de um navio e atravessar o canal do Panamá. Existem navios especialistas em passar por ali, que são os Panamax, são navios que têm o cumprimento ideal para passar por ali. Os navios que eu naveguei, que eu passei pelo canal do Panamá, eram navios pequenos. Existem navios hoje que o cumprimento é proibitivo para passar no canal do Panamá. Eles têm que dar outro jeito, eles têm que ir por baixo, ir por baixo da América do Sul, dar a volta, ou então fazer a volta ao mundo, que é uma coisa extremamente, gasta de muito dinheiro, né? E além do mais, o canal do Panamá é particular, ele é pago, é caríssimo, é caríssimo passar por ali. Então, nós saindo do Brasil e chegando até a altura do Panamá, para atravessar do Oceano Atlântico para o Pacífico, a gente vai subindo as comportas. E como é que é feito isso? O navio está no primeiro nível, tá? Aí a comporta se abre, quando chega a nossa vez, existem cais de espera, que tem filas imensas, vai um navio de cada vez. Quando chega a nossa vez, a eclusa baixa a água, tem bombas, tá? Tem bombas que esvaziam a eclusa. Quando a eclusa está vazia, a comporta da eclusa abre, aí o navio entra na eclusa. Como é que é feito isso? Embarca um prático. Lembram o que é um prático? É um especialista no local. Então, embarca um prático que fica no Passadiço, outro prático que fica na popa e outro prático que fica na proa. Gente, isso é lá para os anos 80, quando eu estava na Marinha Mercante. Pode já ter mudado, pode já ter aperfeiçoado, pode já ter melhorado. Mais um disclaimer que eu faço para vocês. Pode estar muito melhor aquilo lá, mas no tempo que eu passei, já era alguma coisa assim de uau, de fascinante. Então, quando os práticos entram, a gente simplesmente fica lá controlando com rádio. O prático fica com rádio, o comandante fica na escuta do prático. O prático fica com dois rádios na mão. Um falando com o pessoal do controle da estação onde nós estamos. Tem várias estações no canal do Panamá. Tem Miraflores, tem uma que, inclusive, era tema de um jogo do MSX. É Cristobal. Cristobal era uma senha num jogo do MSX para você ganhar algumas regalias extras naquele jogo. Se não me engano, acho que era Pyramid. Era um jogo que um pesquisador, um arqueólogo, ia quebrando a pirâmide. Era jogo do MSX, gente. Coisa bem antiga mesmo, para quem lembra. Eu esqueci o nome. É King. Bom, deixa para lá. O importante é que esse prático, quando embarcava a bordo, todo mundo no navio cruzava os braços. Só ficava observando e tomando conta. Porque a última palavra é sempre do comandante. Lembrem, o comandante é responsável por tudo que acontece a bordo. Se o pessoal do canal do Panamá cometer um erro, o comandante do navio vai responder, porque ele aceitou a ordem do prático. O comandante tem toda a autonomia para dizer para o prático, não, não faça isso. Entendeu? Então, o prático vem antes do navio entrar no canal do Panamá. O pessoal do canal do Panamá, os responsáveis lá, já tem nas mãos tudo em relação ao navio. calado, o lastro, comprimento, características. Então, o prático já vem sabendo o que vai fazer. Ele já conhece os equipamentos do navio. Ele já pesquisou o navio pela internet hoje em dia, e naquele tempo ele tinha a ficha dos navios que passavam por lá. Então, o que acontece? abrem as portas da primeira eclusa, o navio entra, fecham-se as portas, a gente não bota a mão em nada. Os cabos são passados para a terra. Lembram-se o que é cabo em navio? Qualquer corda em navio é chamada de cabo. Das mais grossas de amarração até as mais finas que a gente chama de retinida, que são aquelas que a gente joga em primeiro lugar para depois seguir o cabo maior. Eles puxam pela retinida e o cabo mais pesado eles vão puxando com a mão também. Então, embarcava o pessoal do canal do Panamá para bordo para fazer manobra, mexer em guins, fazer tudo. A gente só ficava de braço cruzado olhando e respondendo ao comandante. Como é que está aí? Na época eu era piloto, né? Como é que está aí o piloto na popa? Está tudo tranquilo? Não, está tudo tranquilo o comandante. Ou então alguma observação que eu fazia que o comandante entrava em contato com o prático e resolvia com ele. Aí era briga de cachorro grande, certo? Eu não me metia. Nessa época eu era piloto, gente. Ainda era a primeira função de oficial, certo? Então, dois tratores, vamos dizer assim, eu esqueço o nome agora como eles chamavam ferro-carril, não lembro mais, tá? Foi a gente, foi há muitos anos. Vamos dando uma chance à memória do velhinho aqui, tá? 61 anos, é muito difícil lembrar, isso foi na década de 80, mas está para sempre guardado na minha memória as impressões que eu tive de lá e é isso que eu quero passar para vocês. Então, de cada bordo, ou seja, de cada lado, tanto a boreste, quanto a bombordo do navio, são dois tratores que pegam os cabos de amarração e quando a eclusa enche, eles vão controlando os práticos de bordo, vão comandando a equipe deles, eles vão controlando os guinchos, vão esticando, ou como nós falamos em marinha, tesando os cabos para não deixar o navio ficar sambando e não bater no dique, porque isso aí causa prejuízo tanto para o dique quanto para a gente. Isso vai entrar seguro no meio, então o navio não pode bater no dique de forma alguma e eles ficam controlando. Puxa mais aqui, puxa mais ali, e o navio vai ficando certinho. Quando a eclusa chega no momento certo, da altura certa, a comporta se abre e o navio navega, os tratores vão levando o navio. É muito interessante você ver os tratores, os ferrocarrils, ou sei lá o nome que eles, não lembro mais o nome que eles davam, vão subindo um plano inclinado, levando o navio junto com eles através dos cabos para a próxima eclusa. Quando o navio está encaixado na eclusa, fecham-se as comportas por onde ele entrou, a outra eclusa enche, fica na mesma altura, abre as portas e o navio entra na segunda eclusa e por aí vai. Gente, essa manobra dura de um dia para o outro, vira noite e a gente fazia revezamentos a bordo. O imediato descia, porque na época tinha três pilotos e o imediato fora o comandante. O comandante não descia, mas o imediato descia. Para quê? Porque era humanamente impossível que um piloto só ficasse acordado 24 horas direto, sem descanso. Então, nós tínhamos turnos para trabalhar ali na polpa ou na proa, dependendo do piloto. O primeiro piloto ficava na proa, o segundo piloto ficava na polpa, apenas observando e controlando sempre de olhos atentos e sempre informando o comandante. Agora, os pontos que eu achei fantásticos. Existe uma parte, algumas partes lá no canal do Panamá em que tem arquibancadas. Os turistas vão lá, sentam nas arquibancadas, eu não sei se é pago, tá, para você visitar o canal do Panamá nesse nível. Não lembro se é pago, mas os turistas sentam lá e quando vê o navio passar, eles jogam moedas do Panamá para dentro do navio. Para eles, isso dá sorte. Para nós, a gente tem que se defender, a gente está sempre equipado com capacete, macacão, mas a gente, ó, se defende. O pessoal adora porque eles catam as moedas para fazer coleção, para levar para casa. Pô, uma moeda que eu trouxe do Panamá. Os colecionadores adoravam isso, mas os visitantes acreditam que isso dá sorte. Uma outra coisa interessante é que tem uma estação que eu não me lembro qual é, eu não me lembro se é Miraflores, eu não lembro qual é a que é mais ao topo, porque o canal do Panamá é o seguinte, olha só, quando eu falo em topo é porque ele não é só subir não, ele sobe e desce. No caso, o desnível entre o Pacífico e o Atlântico é muito pouco, não é tão grande assim. Só que existe uma montanha no meio do caminho. Então, eles abriram essas eclusas, o navio sobe e depois desce até chegar no Pacífico, tá bom? Então, existe uma eclusa que quando o navio chega lá, eles hasteiam a bandeira do navio, eles já sabem de que bandeira é aquele navio e tocam o hino nacional em um alto e bom som, tocam o hino nacional brasileiro quando a gente passava por lá. Gente, olha, a gente que nunca passou, quem nunca passou pelo canal do Panamá dentro de um navio brasileiro, a gente chora. Não é nacionalismo, não é querer se vangloriar de ser brasileiro, não é nada disso não, mas você, quando chega lá, você nunca sabia disso e você tem aquela surpresa de você ver a bandeira brasileira ser hasteada lá naquela estação, no mastro e o hino brasileiro começar a tocar alto e bom som e as moedas caindo, as pessoas jogando as moedas, você chora de emoção e quando o navio sai, quando abre as portas e o navio sai para a próxima reclusa, as palmas na platina, todo mundo aplaude e assim vai, né? Existe outra ainda com a porta um pouco mais alta ainda que é fantástico, você vê o navio passando por cima e embaixo passam carros, ou seja, dessa vez os carros passam embaixo do navio, olha, vem o ônibus aqui, deixa o ônibus passar, lá vai ele, olha, a parada aqui no ponto, isso é rapidinho, é só fazer o barulho do ônibus que eu tenho que ter o ônibus passar para funcionar com o vídeo aqui, normalmente eu pego o ônibus 3% mas hoje não, eu não vou fazer caminhada porque eu tento fazer ele assim, isso, a gente assim, já já o ônibus passa, gente, eu tinha um só, não vou interromper o vídeo, não vou fazer coça não, gente, o ETAI, vão dando like, então aqui, isso, então o ônibus passa, tá aqui, dá uma passageira ali, tá? vocês vão ver o ônibus do Nibus que a gente tem aqui, é o, a empresa de ônibus aqui do Paulo, tem ônibus que eles, eles tem carregadores de celular, sei que tem muitas cidades aí grandes que já tem isso, mas a gente não vai, é um bom negócio, né? Eu já vou voltá-lo assim, para o Panamá já já, assim que o ônibus passar, porque o barulho é grande, vai ele, eu já fiz uma foto assim, vai ele, lá vem ele, vai ele, vai ele, então vamos voltar ao assunto, então como eu estava dizendo, tem lugares, onde você passa com o navio por cima, e os carros passam por baixo, gente, é fantástica a coisa, e depois o navio continua descendo, continua descendo, continua descendo, até chegar no Oceano Pacífico, e continuar a sua navegação normal, aí o prático se despede, né? Todos nós agradecemos, se tudo correr bem, e se por um acaso, acontecer algum acidente, do navio bater, nessa, nessa, eclusa, ele vai ter que parar, ele vai continuar o caminho dele, quando chegar lá no final, ele vai parar, e vamos ter várias vistorias, vão ver, apurar as culpas, na verdade, os seguros vão entrar em cena, e o comandante tem responsabilidade sim, o prático de Panamá vai responder, talvez seja até demitido, por causa disso, eu acho que aí vai entrar em acordo, tanto, é o seguro da empresa e do navio, quanto é o seguro do canal, né? Então, os dois vão entrar em um acordo, vão ver, olha, eu fico com essa parte, você fica com aquela, isso é tudo questão de contrato, na hora de você, contratar a passagem pelo canal do Panamá, tá bom, gente? Então, foi, essa a minha explicação, e quanto ao chapéu, né? Que eu quase que não falo aqui, o chapéu do Panamá, gente, na verdade, ele foi iniciado lá, pelo século XVIII, feito lá na Europa, lá pela Espanha, e era feito com chapéu de palha, nem tinha esse nome, chapéu do Panamá, tinha outro nome, tá? Acontece que eles, quando começaram a construir o canal do Panamá, muitos trabalhadores usavam aquele chapéu, que virou moda, até que o presidente Roosevelt, Roosevelt dos Estados Unidos, ele foi visitar as obras do Panamá, e ele usou o chapéu daquele, e ele batizou, esse aqui é o chapéu Panamá, e daí pra lá, hoje todos nós conhecemos como aquele chapéu famoso, como o Panamá, e na verdade, a origem dele não é do canal do Panamá, tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido, mais uma vez, deixem aqui o like, subscrevam-se no meu canal, eu tenho orgulho de pertencer à rede da resistência científica, canal pequeno, também tem direito à credibilidade, desde que faça e produza a ciência de modo correto. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho